A atmosfera, irmãos, a atmosfera de adoração, amém? Que a bênção do Senhor se derrame sobre a sua vida, sobre as suas gerações, sobre o seu filho, sobre o filho dos seus filhos, aleluia! Então profetiza nessa noite, levante a sua mão e adore, aleluia! Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti E conceda sua graça e te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, Senhor Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém 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 Agora é para ouvir a igreja Agora é o seu momento de profetizar Aleluia Levante as suas mãos e agora a gente vai cantar Que a bênção se derrame Até mil gerações Tua família, teus filhos e os filhos dos seus filhos Aleluia É para ouvir a igreja Agora vai ser o momento de vocês profetizarem sobre a vida de vocês Aleluia Então levante as suas mãos Aleluia Oh Deus Aleluia Vamos lá Que a bênção se derrame Até mil gerações Que a benção se derrame até mil gerações Que a benção se derrame até mil gerações Sua família e os seus filhos E os filhos dos seus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Sua família e os seus filhos E os filhos dos seus filhos Sua presença, aleluia Sua presença se acompanhe por trás, por diante Do teu lado e em ti É contigo, é por ti E de dia e de noite Sua entrada e saída É teu riso e teu estômago É contigo, é contigo É contigo, é contigo É contigo, é contigo Amém! Amém! Aleluia, glória a Deus Que exaltado seja o Teu nome, Senhor, nesse lugar Aleluia